Música Meninas, eu vim aqui mais uma vez no canal para passar uma receitinha de crepioca A crepioca rentrada com frango de Seattle Se vocês quiserem assistir esse vídeo, vem comigo! Então, aqui a gente tem um ovo Pimenta do reino A gosto Orégano Queijo ralado E um pouquinho de sal a gosto E aqui a gente tem a tapioca Aqui, meninas, a gente vai colocar tudo Dentro da tigela A pimenta do reino O orégano O sal O sal Sal a gosto Eu não coloco muito sal Porque Queijo ralado já é um pouquinho salgado O queijo ralado E por último As duas colheres de tapioca Aqui tem duas colheres de massa de tapioca, tá? Vocês encontram em qualquer supermercado Aqui é só misturar tudo Só colocar o potinho um pouquinho mais pra cá Aqui é só misturar tudo Mexer muito bem Até dissolver a tapioca Que não tem segredo Que não tem segredo É só mexer tudo Até dissolver Depois que tiver dissolvido A gente vai levar pro fogo Vamos pegar Uma frigideira E untar Com azeite de oliva Que é bem rapidinha Essa crepioca Leva menos de 5 minutos Pra ficar pronta Ó Aqui ela já tá bem dissolvida Agora eu vou levar tudo pro fogo E mostro pra vocês Lá na frigideira Vou colocar um fiozinho de azeite Na minha frigideira Vou dar uma aquecida nela Vou dar uma aquecida nela Vou dar uma aquecida nela Vou colocar a minha crepioca Aqui a gente vai esperar Fritar um pouquinho ela Depois que ela começar a fritar Vocês vão fazer igual Se fosse uma panqueca Dá voltinhas assim na frigideira Pra que fazer isso? Porque ela fica mais fininha Ela frita bem rapidinho Não tem segredo E fica uma delícia Ó Ela vai secando Aqui ó A gente vai ver Se ela já tá soltando dos lados Tá vendo? Ela já soltou Dos lados Agora a gente vai ir Com cuidado Pra poder virar Essa crepioca Tá vendo? Ela virou Bem certinha Viu? Ela virou bem certinha E a gente vai esperar dourar Aqui A gente vai esperar ela dourar bem Quando você vê que ela tá bem douradinha Ó Ela cresce Viu gente? Quando você vê que ela tá bem douradinha Deixa eu dar uma gostradinha Pra vocês Vocês abaixam o fogo E pode colocar o frango Desfiado e temperado Tá? Aí vocês fazem E tempera conforme vocês gostarem mais Aqui não tem segredo É só rechear A sua crepioca É só rechear a crepioca Se vocês gostarem Com mais frango Vocês colocam Com menos frango Vocês também colocam E aqui é só fechar A crepioca Só fechar ela E tá pronta pra servir Aqui eu já voltei Com a minha crepioca pronta E recheada E vamos lá ver se ficou boa mesmo Ela fica bem gostosa Bem macia A massa rende bastante E fica uma delícia Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de inscrever aqui embaixo No meu canal E deixar aquele joinha Pra poder me ajudar E até o próximo vídeo Tchau Tchau